Música Visita o Trofeu Copa Mundial do Timor-Leste, sai momento importante para o povo. E a sábado, né? Trofeu Copa Mundial do Timor-Leste, mais ou menos, do que o Ciedadeiro, o seu aeroporto Nicolau Lobato, equipa a companhia, o seu PNT, vai visita o Palácio Presidencial Nicolau Lobato, cima direita, o seu Presidente da República José Ramos Horta. O visita o Trofeu Copa Mundial do Timor-Leste, sai momento, o importante tempo para o Timor-Leste, também o trofeu, né? Mas o Bela contribuiu para a paz na estabilidade do Timor-Leste, na área esportiva. O meu irmão do Timor-Leste é o futebol, o FIFA, o representante do futebol mundial, o FN, o França, o seu bom, 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 e a MAPA, lheu-se diplomacia para o futebol. O desporto-mos, a diplomacia. E o desporto-mos promove paz. Também. Na educação, parabéns para o Timor-Leste, parabéns para a Federação do Futebol Timor-Leste. A NB organiza a visita à FIFA, para o Futebol Timor-Leste. O Futebol Timor-Leste é a Rai Limanoulo Racing. Hilly Timor-Leste é a vitória para o Loury Trofeu. É um importante trofeu. É a vitória especial. Só o chefe de Estado é o presidente de Itma Belecaire. Ex-jogador de Rússia França até tem, visita o Trofeu da Copa Mundial nos dá privilégio ir para o Timor-Leste do Nebel melhora a atividade desportiva e o Timor-Leste. Para ter facilidades para fazer o futuro melhor e esperança. É uma grande iniciativa da autoridade, da FA, para hostar a FIFA World Cup Trophy para fazer todos não só felizes, mas inspirados. E, até agora, eu gostaria de agradecer o bom aqui, hoje. E, novamente, eu espero que, como eu disse, é o primeiro tempo, nós esperamos voltar. e hoje, nós apenas enviamos algumas férias no campo e esperamos que a próxima vez teremos fruta e nós vamos gostar de um modo melhor. Presidente da Federação do Futebol Timor-Leste, Francisco Jerónimo, considera que a visita do Trofeo Mai Timor-Leste se inspira sobre o jovem Timor-Lensira a desenvolver o lutar o futebol e o Timor-Leste. O Trofeo Mai pelo menos motiva a alunos a casa e a lutar para o futuro desenvolver o futebol e o futebol e o todo de mim. o Timor-Leste é o primeiro para o presidente da República em Colia Loss e tem dificuldade de ver. Mas, graças a Deus, nós vamos dar uma roma segunda-feira a FIFA ser a testemunha para a sinatura. Agora, o primeiro é o segundo o primeiro e o primeiro é o primeiro e o primeiro é o primeiro e o presidente de FIFA Jules Trimet e o primeiro é o primeiro para o evento futebol enquanto o clube que a Nação deve manda da Huluk e a tina reunida a Tuxia Toulonolo e o Uruguai e o continente América Latina. No Brasil, mas a Nação deve ser campeão Baracliu para trofeo mundial. e a Tuxia e o primeiro é o primeiro é o primeiro campeão para o trofeo de França na Copa Mundial e a Tina se competir na Tuxia na Tuxia na região América, Ásia, África e Europa. O primeiro é o primeiro que a Tuxia é o primeiro trofeo da Copa Mundial se bafale na São Salomão no roto para o que o que é da Catar onde a Copa Mundial se realiza e a setembro é o primeiro a Tina. Adérito Xeménes, Xemén.